Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como fazer a formatação avançada do seu sistema Na aula anterior nós falamos sobre a formatação simples do sistema A ferramenta que a gente usou, ela se encontrava aqui no painel de controle E hoje no caso da formatação avançada, a ferramenta que a gente vai usar, ela se encontra aqui em configurações E vamos abrir as configurações para a gente dar continuidade Abrimos aqui as configurações, a gente encontra essa opção aqui Atualização e segurança Aí é aqui que a gente vai encontrar a ferramenta Vamos abrir aqui Atualização e segurança A ferramenta que a gente vai encontrar é essa aqui Recuperação Recuperação Vamos abrir a recuperação E vamos Se o PC não está funcionando bem, restaurá-lo pode ajudar A restauração permite escolher entre manter ou remover arquivos E depois reinstala o Windows Perfeito pessoal Aqui na restauração Ela pode ajudar muito se você está com o seu PC, como que diz Não está funcionando bem, restaurá-lo pode ajudar E na restauração permite escolher entre manter ou remover arquivos Os seus arquivos no caso, pessoais E depois reinstala o Windows Vamos aqui em introdução que a gente vai entender melhor O que está dizendo aqui em cima Então você clica aqui em introdução Vai demorar um pouquinho Mas também não é muito não Logo abre Aqui já abriu Temos aqui duas opções, escolha uma opção Tem a opção aqui manter meus arquivos Remove aplicativos e configurações Mas mantenha os arquivos pessoais E temos também aqui a segunda opção Remover tudo Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais Pessoal, nessa opção aqui de cima Ela remove os aplicativos e as configurações dos mesmos E a reconfiguração do sistema Mas mantém os seus arquivos pessoais Tipo fotos Documentos Vídeos Esse tipo de arquivos pessoais Mas os arquivos Os aplicativos E configurações dos mesmos serão Desinstalados Já nessa opção que é remover tudo Ele remove tudo Tanto os aplicativos quanto as configurações E os arquivos pessoais Aí você pode estar escolhendo uma das duas opções Eu costumo usar essa aqui Essa primeira opção aqui Manter meus arquivos Porque eu gosto De recordações As fotos Os vídeos Então é sempre bom Lembrando que nas duas opções Tanto na primeira quanto na segunda Ele reinstala novamente o Windows Novinho Ceradinho Como se fosse o VE de Favre Aí você tem que fazer as configurações deles De cada ferramenta Corretamente Se você quer aprender Como configurar corretamente O seu sistema Assista meus vídeos do YouTube Onde eu explico Como configurar cada ferramenta Perfeito pessoal Então vamos aqui Clicar nessa opção Vamos supor que você escolheu Essa opção aqui também A gente clica nela Preparando tudo Não vai demorar Muito Lembrando que meus vídeos Não são editados E tudo acontece assim Em tempo real Para as pessoas Verem o tempo Que realmente demora Para fazer o processo Então já abriu aqui Seus aplicativos serão removidos Muitos aplicativos podem ser Reinstalados pela loja Essa loja aqui É a Windows Store Que fica no Windows 10 Aquela maletinha Que fica na barra de tarefas Ou no seu menu Iniciar E eu tenho um vídeo No YouTube Onde eu explico Como fazer Abaixar Aplicativos Os jogos Da loja Da Windows Store É muito fácil Pessoal Vamos dar continuidade Mas os aplicativos A seguir Precisam ser reinstalados Pela web Ou com o disco De instalação Aqui no caso Eles estão falando aqui Desses aplicativos aqui Que é o meu caso Nos seus aí Vai aparecer outros aí Se você tiver alguns Igual os meus Vai aparecer também Mas TP de repente Serão outros também De repente Você tem vários outros Aplicativos diferentes Aqui no caso Aqui ó Eu preciso reinstalar novamente Se eu quiser A Cyberlink O CAN Né O Google Chrome O Google Drive Aplicativo Itaú É E tem um Alguns outros aplicativos Esse daqui Precisa ser Reinstalado novamente Diretamente Pela internet Internet É Só que aqui Após restaurar O sistema O sistema Vai fazer uma pasta Com os aplicativos Que foram desinstalados E vai colocar Na sua área de trabalho Pra quê? Porque você lembre Dos aplicativos Que você tinha Né E de repente Você quer baixar novamente Você pode Encontrar o nome Entrar nos sites oficiais Né E tá E aí Abaixar novamente Pro seu computador Caso você queira Se não Você pode Excluir a pasta Né Após É fazer esse processo Você vem aqui Em Em avançar Vamos clicar em avançar Né Clicamos em avançar Vamos ler aqui Pronto para restaurar o PC A restauração permite Remover os aplicativos E programas que não Vieram com este PC Como eu tava dizendo Né Remova os aplicativos E as configurações Dos mesmos Restaurar as configurações Padrão Restauro tudo Deixa tudo padrão E reinstala o Windows Sem remover seus arquivos Pessoais É o que eu tava dizendo Pessoal Essa parte é muito importante Porque os arquivos Pessoais Né É muito importante Foto Vídeo Né A gente teve vídeo Vamos supor Você casou Tem as fotos No seu computador E tal Aí Nessa restauração Você não vai perder as fotos Ela vai continuar No seu No seus devidos lugares Né Onde você deixou E vai reinstalar novamente O Windows Perfeito Isso vai demorar um pouco Que o PC será reiniciado Pessoal Então se você decidir Então Sabendo de tudo isso Que será Desinstalado Alguns aplicativos Né Então Mais vai ser Instalar novamente O Windows No Vim Se é isso que você quer Você vem cá Em restaurar Se você clicar Nessa opção aqui Nessa função aqui O Windows Vai começar O seu computador Vai entrar Vai reiniciar Vai começar O processo de restauração Né E vai reinstalar novamente O Windows E ele vai reiniciar Várias vezes E na reiniciação final Tá Ele vai mostrar A sua Entrada Se você tem senha Você vai pôr a senha Se não Já vai entrar direto No seu sistema No seu computador Né Aí você tá com o computador Pronto pro trabalho No Vim Com o Windows zerado Aí é o que eu te disse Né Você pode estar baixando novamente Seus aplicativos Que você gostava Ou não E Fazer as configurações Corretas das ferramentas Né Tipo Configurar o seu Antivírus Configurar o seu Firewall Que te protege Contra hacker As configurações Pessoais Né O que precisar E é isso pessoal Você vai estar com o Windows Zeradinho Novamente Então pessoal Eu não vou fazer Essa aqui agora Mas se você quiser É só clicar aí Né Tá E começa O tempo Dessa restauração É em torno de Uma hora Duas horas Mais ou menos isso aí Porque essa aqui é a restauração É avançada Né Reinstala novamente O Windows Zeradinho Então por isso que demora um pouco Né Mas vale a pena Se você está com o computador aí Meio bagunçado Cheio de tanta coisa Eu estou te falando Que vale a pena Você perde duas horinhas aí Mas ganha Ganha semanas Meses e anos Né Então é muito bom pessoal E Vá assistindo meus vídeos aí pessoal E aprendendo um pouco mais Qualquer coisa também Vai passar um conhecimento Para nós aí Que é muito bom Né A gente absorve tudo também Ou tenta É O máximo Absorver Pessoal Espero que tenham gostado Da aula de hoje Né E Se inscreva no canal É Vocês viram que está escrito Nas palavras Antes porém Recuperação Mas eu chamo de formatação Né É Simples e avançada Porque é uma forma De Reinstalar novamente O Windows No seu computador Pessoal Espero que tenham gostado Da aula Curta o nosso canal E dê um joinha E se inscreva E vou procurar fazer mais vídeos Para mostrar para vocês E até a próxima E agora